Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Belezinha? Hoje nós vamos aprender a fazer uma receita que vocês sempre gostam quando eu posto aqui, que é uma receitinha de mingau. Hoje nós vamos aprender a fazer o mingau mais fácil e rápido do mundo, que você não vai precisar nem de fogão, tá? Nem de fogo pra fazer esse mingau, você precisa. Ele fica nessa consistência aqui e é maravilhoso. Então, quer aprender? Vem comigo. A primeira coisa que você vai precisar pra fazer esse mingau é de 200ml de leite e uma colher de sopa de açúcar. A gente vai colocar aqui em uma vasilhinha, a gente já vai colocar no potinho de servir, que esse mingauzinho é tão prático que você não precisa nem de liquidificador, nem de botar na panela, nada. Coloquei aqui 200ml de leite, vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Caso você não goste dele muito doce, nem precisa colocar, tá? E agora a gente vai acrescentar 4 colheres de sopa de farinha láctea, que é esse pacotinho aqui, ó. Gente, esse mingau é a cara da minha infância e tem na lata também. Antigamente, quando a gente era pequeno, só tinha na lata, né? E agora tem também nesses pacotinhos que ele fica super baratinho e é uma delícia. Pra mim, é um dos mingaus, assim, mais gostosos que tem. E a farinha láctea dá pra você fazer também bolos, dá pra fazer, colocar nas frutas, né? Fica muito saboroso. Depois disso, ó, você pode utilizar, gente, o leite quente ou o leite frio. Aqui eu tô utilizando o leite frio mesmo, tirei da geladeira, já estou fazendo. Assim de início você pode pensar que não vai dar certo, né? Você vai dizer, ai meu Deus, tá dando uma bagunça aqui. Mas vai na fé que é super fácil, só você ir misturando. Depois que você misturar tudo do jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó, você vem dando umas batidinhas aqui com a colher. Ou pode ser com o fuê, ou com o garfo, do jeito que você preferir. Pra que você misture toda a farinha láctea no leite e não fique gruminhos. E aí você vai percebendo que ele mesmo vai engrossando. Por quê? Porque vai hidratando a farinha láctea e o mingau vai ficando mais grossinho. É só esperar, fazer isso aqui, esperar uns 2, 3 minutinhos e o seu mingau já vai tá prontinho, tá? Então depois que eu fiz isso aqui, misturei. Olha aqui a textura dele como tá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar uns pedacinhos de mamão aqui em cima. Só que é só o tempinho mesmo pra vocês verem como ele vai dar uma engrossadinha. Você pode também acrescentar banana, fica muito bom. Uvas passas, castanhas, o que você preferir ou pode tomar desse jeitinho aqui. Como eu já disse, você pode escolher fazer ele com o leite frio ou o leite quente, tá? Vou só pegar aqui o mamão pra gente cortar. Umas fatiazinhas aqui por cima, bem rapidinho. Pra vocês verem. Olha aí, eu já vou colocando o mamão, ele nem afunda mais. Porque ele já tá aqui, ó, já hidratou a farinha láctea e ele já está grossinho. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a textura que ele fica. Gente, simplesmente delicioso. Muito fácil de fazer. Muito rápido. E se você não sabe fazer mingau, agora não tem mais desculpa. Porque esse é demais. Além de delicioso, muito rápido, né? Olha aí como ele fica bem mais grossinho. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, escreve aqui embaixo, comenta. Gostei da receita que eu vou ficar bem contente, tá bom? Então por hoje é isso. Um beijo e até o próximo.